O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a apreensão de um avião do líder evangélico apóstolo Valdemiro Santiago, fundador e pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus. A ação foi movida pela Nacional Banking a fim de receber a quantia de 21,4 milhões de reais, referente a uma dívida contraída por uma das empresas do pastor, a InterTV. A aeronave teria sido apresentada como garantia de serviço. O juiz Felipe Poiares Miranda, da 16ª Vara, Cível de São Paulo, determinou que os advogados da empresa entregassem a aeronave em até 24 horas. Essa decisão é do dia 29 de março deste ano, conforme aponta a Nacional Banking, A autora da ação, desde 2018, Felipe Pires e Anne, genro de Valdemiro, assinou um termo de confissão de dívida e apresentou a aeronave como penhora caso a dívida não fosse paga. Ainda conforme a instituição, o pastor tentou ocultar a aeronave para que não fosse penhorada. Seria penhorado para a empresa Eu Transpiro Adoração, representada por uma das filhas do apóstolo Valdemiro. Não é só público, mas também notório. A procura pela blindagem dos bens patrimoniais do apóstolo. Argumentou a instituição, a justiça. Uma nova decisão publicada nesta terça-feira, dia 11 de abril, foi justificada pela filha do apóstolo Valdemiro, a impossibilidade de entrega do patrimônio, devido a algumas restrições de voo. Segundo ela, impostas por uma decisão judicial e pela Agência Nacional Cível de Voos, a ANAC, já que o equipamento está no aeroporto de Bonito, Mato Grosso do Sul. Diante disto, o magistrado pediu que o banco se manifeste em até cinco dias, para assim fazerem a expedição da busca e apreensão do equipamento. Mato Grosso do Sul